Cerca de 512 adolescentes entre 15 e 18 anos emitiram o título de eleitor durante a Semana do Jovem Eleitor, que aconteceu entre o dia 14 e 18 de março, em Rondônia. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o Estado foi a segunda unidade federativa com a menor quantidade de pessoas que buscaram a justiça eleitoral para tirar o primeiro título. O número representa 0,4% da população dessa faixa etária no Estado, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Atualmente, há cerca de 120 mil rondonienses aptos a fazerem o alistamento eleitoral. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral considerou baixa adesão desse público em 2022. De acordo com o órgão, até o momento, pouco mais de 830 mil jovens têm o título de eleitor, sendo o menor índice já registrado desde o início desse tipo de acompanhamento há 30 anos. Na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu intensificar uma campanha para estimular jovens a emitirem o documento. O prazo para tirar o título é até 4 de maio de 2022. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.